E nós viemos aqui neste momento exatamente em frente à Delegacia de Polícia Civil do município de Isara, aonde vai acontecer a entrevista coletiva dos delegados, o doutor André Milanese, que é o delegado coordenador da 6ª Região de Polícia Civil aqui em toda a região sul, o delegado doutor Rafael Iasco, que foi quem coordenou toda esta operação, a operação iluminado que se deu aqui no município de Isara, e também a delegada, a doutora Juliana Zappellini, que é uma delegada nova, aqui na Delegacia do município de Isara. E nós vamos trazer aqui agora, na íntegra, todas as informações desta entrevista coletiva concedida da operação iluminado, que foi desencadeada no dia de hoje aqui no município de Isara. Então, pessoal, o objetivo desta entrevista coletiva é fazer uma apresentação do trabalho realizado hoje pela Polícia Civil de Isara. Então, essa é uma investigação que está completando um ano hoje, é capitaneada pelo delegado Rafael Iasco, também teve a participação anteriormente do delegado Marcelo, que era o delegado que trabalhava aqui com o delegado Rafael, e a delegada Juliana Freitas, que veio para cá faz um mês e meio, também acompanhou a investigação. Essa investigação partiu de denúncias que chegaram na delegacia, relatando as possíveis práticas ilícitas ocorridas durante a gestão da atual diretoria da cooperativa Aliança de Isara. Então, os investigadores, capitaneados pelo delegado Rafael, fizeram, durante um ano, fizeram levantamento de patrimônio, de questões financeiras, imóveis, e hoje culminou na operação com a prisão de quatro pessoas que têm envolvimento direto com a gestão da cooperativa, cumprimento de 12 mandatos de busca e apreensão, tanto na cooperativa, na residência dos investigados e nos comércios desses investigados. E realmente há forte conjunto probatório, indício de que estava havendo um desvio, um desvio de dinheiro da cooperativa para fins ilícitos, configurando possivelmente equilíbrio de lavagem de dinheiro, posição criminosa, piculato também, apropriação do dinheiro público, para fins pessoais. Agora vou passar a palavra para o delegado Rafael, que ele é que vai poder explicar melhor e agora como é que foi a investigação e a operação de hoje. Bom, pois bem, como o delegado André narrou aí, as investigações se iniciaram em maio de 2022, algumas informações surgiram aí para a Polícia Civil de que poderia estar ocorrendo desvios financeiros dentro da Cooper Aliança, pela atual gestão da cooperativa. Com base nessas informações, os policiais civis, então, iniciaram uma investigação, instauração de inquérito policial, diversas medidas cautelares foram representadas pelo Poder Judiciário, foram feitas diversas consultas em cartórios, registros de imóveis, em tabelionatos, e se chegou então à conclusão do relatório número 5, que culminou hoje em todas essas prisões, bem como os mandados de busca e apreensão. O que nos surgiram foi que houve aí um enriquecimento muito rápido aí de alguns gestores da Cooper Aliança e foi comprovado indícios por meio de trabalho de investigação realmente o que ocorreu, sugerindo isso aí. motivo pelo qual foi aí representado pela prisão temporária desses indivíduos, o juiz de imediato acatou e acatou também o cumprimento dos mandados de prisões, mandados de busca e apreensões. foi também apreendido diversos materiais, diversas escrituras, contratos de compra e venda que serão devidamente apurados, identificados de maneira com certa paciência, que é uma investigação que demora, vocês terem uma ideia, só para se chegar na fase externa dessa investigação se demorou quase um ano, então é análise de muita documentação, é um trabalho árduo da Polícia Civil, que é esse que é o trabalho da Polícia Civil, o trabalho de investigação, o trabalho de Polícia Judiciária, isso aí foi conversado desde a gestão do delegado Vitor que nos apoiou a fazer esse tipo de investigação, o delegado André também está nos apoiando, é um novo nicho aí da Polícia Civil que nós vamos começar a atuar em crimes contra a administração pública, vamos começar a atuar em crimes financeiros, que a gente viu que realmente é esse o caminho da Polícia Civil, que a gente tem força para investigar, a gente tem expertise para fazer esse tipo de investigação, e hoje então se culminou em toda essa ação aí que ocorreu. O dinheiro foi apreendido na casa de um dos indivíduos ali, estava escondido num local, a gente estava mexendo e caiu o dinheiro, um local lá de dentro, ele se justificou, nem foi interrogado no momento, porque ainda a gente vai analisar todas as provas, enquanto essas pessoas ficarão aí presas temporariamente, será então feito toda uma investigação, se houver indícios, se houver coisas mais graves que a gente acha prudente manter os indivíduos presos, será representado pela prisão preventiva, mas a princípio o Poder Judiciário entendeu que esses indivíduos têm que se manter presos, a critério também da Polícia Civil, alguns indivíduos já foram colocados em liberdade, porque ali conversando com os investigadores, em depoimentos, a gente viu que não seria muito interessante mantê-los presos, até mesmo porque algumas situações não se faziam necessário, mas outros ainda vão se, continuarão presos, se durante a investigação surgir hipótese de decretação de prisão preventiva, a Polícia Civil vai representar, então é isso, agora é análise de telefones celulares, o LabSul, que é o laboratório de lavagem de dinheiro, se alojou lá, acampou dentro da Cooper Aliança, estão extraindo diversas, material de informação, para o quê? Para depois ser feito toda uma análise, né? Então assim, há muitos indícios, tanto é que culminou em tudo isso aí que vocês estão vendo, se não, se não, se fosse uma coisa da cabeça, da Polícia Civil, dá a cabeça, não, são provas, com mais provas e mais prós, chegaram a essa situação, né? E não sei, se vocês quiserem fazer mais perguntas, podem fazer, mas não sei se eu vou responder. Qual é o valor que vocês... 40 mil reais. 40 mil. E vocês têm ideia de, até agora, de desvio, de valor, que pode ser desviado? Ainda não, ainda não, ainda não, a gente não tem, mas são valores, assim, em tese, houve uma movimentação muito atípica, financeira, de alguns gestores, muito aquém, do lastro financeiro dele, formal, né? Então, isso aí, demonstra que, pô, está vindo alguma coisa, de algum lugar. seriam quantas pessoas nesse esquema? Olha, no princípio, tem todo um conluio de pessoas, né? Veículos em nome de um, veículos em nome de outro, é isso, é aquilo, é procurações, então, assim, a princípio, tem duas pessoas que vão se manter ainda presas, mas podem ser que surjam mais nomes, podem ser que essa investigação, ela tenha mais etapas, apareçam, outros nomes, né? Então, eu acho que é o seguinte, agora é o momento de quem tem que falar alguma coisa, sabe de alguma coisa, que procura a Polícia Civil e fale, que a hora é agora. A Polícia Civil está fazendo o papel dela, só que o cidadão também tem que fazer o papel dele, a gente não, a Polícia Civil não faz milagre, a Polícia Civil trabalha com provas. Delegado, quando vocês fizeram o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, prisão, houve algum tipo de reação, algo nesse sentido? Não, 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 eu não espero, né, uma ação da Polícia nesse sentido, mas eu acho bom começar a esperar, porque vai começar, né? A Polícia Civil está mudando aí a atuação dela, com a nova gestão de delegados regionais novos, delegados gerais novos, né, então está mudando a mentalidade da Polícia Civil, até dos próprios delegados, a chefia, ela investe, a chefia cobra, vamos para isso, então vamos começar a trabalhar nesse sentido aí. A gente vai comentar agora no sul do estado, existe uma delegacia específica de combate à corrupção em Tubarão, né, que atende a região sul, então hoje não existe, até então existia, só o GAECO, que é uma força tarefa que envolve as polícias do Ministério Público, que era focado em investigação contra a corrupção, agora a Polícia Civil existe, possui uma delegacia especializada em Tubarão, que abarca a região de Criciúma, mas isso não exclui a atribuição das delegacias de cada cidade também investigar o crime. Foi trazido, na última gestão, para Criciúma, um braço do laboratório de lavar dinheiro, que é, esse laboratório, que é onde surgem as informações de lavar dinheiro, funcionava apenas no DEIC, foi trazido para Criciúma, com um policial específico para isso, que fica aqui em Criciúma, na BRP, que é uma polícia altamente competente, que entende muitos assuntos, que consegue fazer, através dessas informações, fazer intelegadados, trazer novas, subsidiar as delegacias, que realmente, há certa dificuldade das delegacias disporem de condições para investigar, como o Dr. Arca falou, é um ano de investigação, e durante esse ano, que em Sara aconteceram homicídios, crime de Maria da Penha, crime de tudo, a delegacia não parou, e muitas vezes tem que ter alguém focado, então agora nós temos aqui em Criciúma um policial que pode nos dar, esse auxílio, esse suporte à investigação, e vai ser mais comum, agora nós temos esse tipo de investigação pela Polícia Civil, tanto em Criciúma, quanto também em todo o Estado. Se cada delegacia de comarca fizesse uma operação dessa por ano, as coisas iriam mudar muito, iriam mudar muito, porque existe uma sensação de impunidade muito grande, em algumas situações, em alguns crimes, que eles acham que muitas vezes a Polícia Civil não está investigando, mas a Polícia Civil tenta investigar, ela vai para cima, a gente conseguiu também fazer esse tipo de investigação, que há muito tempo atrás, nós tínhamos um plantão, ficava um efetivo ali, de 12 policiais, só para ficar fazendo o BO ali na frente, perder documento e tal. Foi comprado uma briga, fechado o plantão, deslocou policiais para a investigação, deslocou policiais para outros locais, fizeram uma central de plantão policial, então começou a se especializar a Polícia Civil hoje, se tem só uma central de plantões, Polícia Militar captura, leva lá, não traz mais para cá, por que não traz mais para o Dregacinho? Para a gente fazer esse tipo de operação, para a gente poder fazer esse tipo de investigação. Você imagina eu, o delegado Juliano, trabalhar com esse tipo de situação, trabalhar com esse tipo de investigação, e a Polícia Militar faz o trabalho dela e apresenta a menor com cigarro de maconha, apresenta furto de supermercado, a gente não consegue trabalhar, então a Polícia Civil está se especializando e é esse o futuro da Polícia Civil.